Música Basílica Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Nossa saudação mais que fraterna a você, sua Romaria e família Que se encontram aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Para este momento mariano, este momento da oração do Terço Nossa acolhida fraterna também, você de casa, devoto, devota Da Senhora Aparecida Que com amor e fé se une a nós através da TV Aparecida Do Portal A12 Dos diversos meios de comunicação, Rádio Aparecida Que formam este bonito conglomerado que é a TV Aparecida, a Rede Aparecida de comunicação Para juntos rezarmos, estarmos unidos como devotos, devotas da Senhora Aparecida Hoje de maneira muito especial, nós acolhemos A presença do Grupo da Romaria, da Paróquia São Bento Abade Lá da Diocese de Nova Friburgo Bem-vindos, bem-vindas O Santuário Nacional, nós acolhemos a todos Hoje nós celebramos o dia de São Jerônimo Um santo de tamanha importância Porque foi o tradutor das Sagradas Escrituras Do grego, do hebraico, para o latim E graças a ele, ao trabalho, ao empenho de muitos anos Que São Jerônimo se dedicou a tradução das Sagradas Escrituras É que nós temos hoje a Bíblia Sagrada De maneira especial Porque estamos encerrando hoje o mês de setembro Também encerramos o mês da Bíblia Mês da Palavra de Deus Como é importante, como é bom Lermos, conhecer as Sagradas Escrituras E principalmente Deixar Deus falar Através dessas Escrituras Com alegria Ao nosso coração Nós queremos acolher A imagem de Nossa Senhora Aparecida Com o nosso cântico Ouviste a Palavra de Deus Guardaste em teu coração Feliz porque creste em Maria Por ti nos vem a salvação Ouviste a Palavra de Deus Guardaste em teu coração Feliz porque creste em Maria Por ti nos vem a salvação Vamos acolher a imagem de Nossa Senhora Com a salva de palmas Palmas a Nossa Senhora Nossa Padroeira Palmas a Maria Nossa Boa Mãe Ouviste a Palavra de Deus Guardaste em teu coração Feliz porque creste em Maria Por ti nos vem a salvação Ao redor da mãe É onde queremos estar Você aí de casa Que participa conosco Quer deixar sua prece Seu pedido A sua intenção Basta nos ligar Através do 0300 210 1210 Você pode deixar a sua prece O seu pedido A sua intenção Para que nós possamos rezar aqui No momento Mariano Este é o momento do nosso oferecimento É o momento do nosso terço Quem nos ajuda E preside esta celebração É o Padre Jorge Américo Na pessoa dele Nós nos acolhemos todos Mutuamente Com a calorosa salva de palmas Quem está aqui no santuário Quem está em casa Bem-vindo, bem-vinda Sejamos acolhidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos Este terço Que vamos rezar Meditando os mistérios Da nossa redenção Concedei-nos Pela intercessão De Maria Nossa Mãe Santíssima A Senhora Aparecida As virtudes necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Anexas A esta santa devoção Queremos agora Estender Nossas mãos Para o altar Em direção A imagem De Nossa Senhora E cantar As intenções São para Ti Senhor As intenções São para Ti Senhor As intenções São para Ti Senhor As intenções São para Ti Profecemos A nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Em honra A Santíssima Trindade Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Em honra A Deus Pai Que nos criou Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em honra A Deus Filho Que nos remiu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em honra Ao Espírito Santo Que nos santifica Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos E brai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Rogai por nós Santo Afonso E São Geraldo Rogai por nós Antes de iniciarmos A contemplação Dos mistérios gloriosos Vamos acolher O testemunho Do senhor Bento Bulé Medeiros Ferreira Integrante Da Romaria Da paróquia São Bento Abade Da Diocese De Nova Friburgo Ele que é devoto De Nossa Senhora Ouçamos o seu testemunho Olá Meu nome é Bento Sou de Nova Friburgo Pertence à paróquia De São Bento Abade Sou oriundo De família Protestante Convertido Ao catolicismo Por influência De minha esposa A quem No início Da nossa caminhada Como casal Confiei A educação Religiosa De nossos filhos Para ser coerente Nessa educação Passei a acompanhá-la Nas missas dominicais Foi quando Conheci um tesouro Inestimável De valor Imensurável Não aceito E reconhecido Pelas religiões Protestantes Que é Nossa Senhora De quem me tornei devoto Influenciado Por essa devoção Busquei conhecer melhor Nossa Senhora Com mais profundidade Estudei teologia E uma das matérias Que mais me aprofundei Nos estudos Foi justamente Mariologia Quando tive a oportunidade De entender melhor Que a maneira mais fácil E rápida De chegarmos Até Cristo É nos comunicarmos Com Nossa Senhora Através do Terço A partir disso Comecei a participar Do Terço dos Homens Da minha comunidade E minha esposa Do Terço das Mulheres Hoje Tento o privilégio De participar Dessa Santa Devoção Aqui no Santuário De Aparecida Sua Casa Elevo a Nossa Senhora Os meus agradecimentos Por tantas graças Que por sua intercessão Me foram concedidas Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Obrigado Salva de palmas Ao testemunho Do seu Bento Testemunho De coração De amor E de fé São diversas As motivações Que Nos auxiliam Nesta tarde Em direção A Deus Nós rezamos Com Dom José Hamilton Lá na Diocese De Almenara A ele A nossa oração Nosso carinho Rezamos também Com o senhor João Bispo da Silva Lá de Maringá No Paraná Rezando pela sua saúde Pedindo a proteção E a intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rezamos também Com o Diva Cândida Cerqueira Lá em Salvador Na Bahia Ela que reza também Pela sua saúde Pedindo a proteção De Nossa Senhora Pela família Gonzaga Pedindo amor E prosperidade Também com o senhor José Domingos da Silva Lá de Santos Aqui em São Paulo Rezando Agradecendo Pela saúde Pela cirurgia Rezando Pela sua família Essas são Algumas intenções Mas de maneira Muito especial Nós rezamos Por você Que faz parte Da família Dos devotos Que ajuda Nesta obra De evangelização O primeiro mistério Gozoso A anunciação Do anjo A Maria Quando nós Contemplamos Este mistério Da alegria Nós nos recordamos Do mistério Que se achegou Até nós Um Deus Que vem morar Em nosso meio Um Deus Que vem fazer História Conosco Um Deus Que vem pisar No chão duro Que nós pisamos Um Deus Que é solidário Um Deus Que é capaz De entender As nossas dores Os nossos Sofrimentos Na oração Da Ave Maria Meu irmão E minha irmã Romeiro Devoto De Nossa Senhora A cada Ave Maria Que nós rezamos Certamente Diz um Santo Que Nossa Senhora Fica muito feliz Porque nós Recordamos A ela O grande Mistério Da encarnação O mistério Da nossa Salvação Nós queremos Ser também Mensageiros Como foi Gabriel Levarmos A notícia Da alegria Da esperança Da paz Da justiça A todos Aqueles Que precisam Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Seu voz Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Bendita Agora e na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Voz Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora e na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Voz Entre as mulheres Bendita Mãe de Deus Bendita Mãe de Deus Bendita Rogai Por nós Pecadores Agora e na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Voz Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora e na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Voz Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora e na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Voz Entre as Mulheres Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora e na hora De nossa Morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Ó Maria É concebida Sem pecado Rogai Por nós Que recorremos A vós Ó meu bom Jesus Perdoai Nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as Almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai Por nós São José Rogai Por nós São Jerônimo Rogai Por nós Um coração Que era sim Para a vida Um coração Que era sim Para o irmão Um coração Que era sim Para Deus Reino de Deus Renovando este chão Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acorrendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Que estão Junto a cruz E nós Continuamos Rezando Nas diversas Intenções Preces e Pedidos Juntamente Com a Roseli Rodrigues Pereira Lá de São Paulo Capital Que pede Graças Especiais E agradece Pela sua Vida Junto com Moisés José Duarte De Autônia No Paraná Também Maria Pereira Dos Santos Lá de Bálsamo São Paulo Evanir De Carvalho Vargas Do Rio De Janeiro Alone Eulália Lá de Curitiba Paraná E Santina De Brito Colete De Louveira São Paulo E mais uma vez Rezando Na sua Intenção Na sua Prece E no seu Pedido Nós rezamos O segundo Mistério Maria Visita Sua prima Isabel É próprio Do cristão Visitar Os outros Levar um pouco De consolo Aqueles que Estão Desesperados Esperança Aqueles que Já estão Desacreditados Da vida Levar um pouco De paz Para aqueles Que vivem No agito Das emoções Aqui em Aparecida A princesa Isabel Visitou Maria E ofertou Uma coroa Em forma De agradecimento Aquela que é a padroeira Do povo Brasileiro Maria Na Sagrada Escritura Visita Sua prima Isabel Levando Ajuda Levando Solidariedade Levando Amor Amor E Esperança Neste Mistério Que nós Possamos Recordar Todas as Pessoas Que nós Já visitamos Principalmente Aquelas Que estão Enfermas E Abandonadas Pai Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o Vosso Nome Venha A nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na terra Como No céu O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai Nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia De graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres Bendita É o Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Seus Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita Mãe Mãe Bendita Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre As Mulheres Bendita Ao Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Voz Entre As Mulheres E Bendita É Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória Ao Pai E Ao Filho E Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Maria Concebida Sem Pecado Rogai Por Nós Que Recorremos A Vós Ó Meu Bom Jesus Perdoai Nos Livrai Nos Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente Aquelas Que Mais Precisarem Da Vossa Misericórdia Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Rogai Por Nós São Clemente Rogai Por Nós Maria Mãe 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 Caminhantes Ensinam-nos A Caminhar Nós Somos Todos Viandantes Mas É Difícil Sempre Andar Fizeste Longa Caminhada Para Servir Maria Isabel, sabendo-te de Deus morada, após Teucinha Gabriel, Maria Mãe dos Caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Neste terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e nós rezamos na sua intenção. É próprio do cristão, o cuidado, o amor para com a vida. A vida é dom, a vida é sagrada. E neste mistério, nós queremos rezar por todas as mães, para que possam ter a alegria, assim como um dia teve Nossa Senhora, de ter o seu Jesus nos braços, que nenhuma mãe, que nenhuma mulher, se esqueça desta graça, desta grande bênção. Ter um filho nos braços, é saber que a vida é dom e que Deus nos ama. Nascemos porque somos amados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós, Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós, servo de Deus, Padre Vítor Coelho de Almeida, rogai por nós. Quem é essa mulher tão formosa vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como a rebol? Quem é essa mulher, coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher, de sorriso meigo doce como o mel? É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da Luz Nós rezamos o quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo Rezamos por todos aqueles que pedem a graça da saúde Em todos os momentos da nossa vida cristã Batismo, Eucaristia, Crisma, Ordenação Também na hora de entregarmos a vida nas mãos de Deus Em todos estes momentos, nós trazemos conosco uma vela A vela acesa, sinal de que como cristãos nós não queremos caminhar na escuridão Queremos caminhar sempre à luz do Senhor ressuscitado Nós queremos, neste mistério Rezar por todos aqueles nossos irmãos Que ainda vivem na escuridão Nós como cristãos Uma vez iluminados Devemos ser iluminadores Que possamos Fazer deste mundo A grande cidade da luz Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rogai por nós Santa Tereza de Calcutá Rogai por nós Santa Dulce dos Pobres Rogai por nós Maria o Magnífica cantou E com ela também nós vamos cantar Pão e vida é o brato de um Brasil Que de norte a suscuniu Para o Cristo celebrar Aparecida é a mãe do pescador É a mãe do Salvador É a mãe de todos nós Aparecida é a mãe do pescador É a mãe do Salvador É a mãe de todos nós Nós rezamos o quinto e último mistério O encontro de Jesus no Templo E nós rezamos com as diversas pessoas Que enviaram suas preces, seus pedidos Você devoto, devota da Senhora Aparecida Que mora aqui no coração da Mãe Aparecida Nós rezamos com Antônio Valdir Rodrigues De São Paulo, capital Maria do Rosário Costa De Recife, Pernambuco Guilherme Novaes Lá de Oroeste, São Paulo Davi Domingues dos Santos De Itapeva, São Paulo Joselito Alcântara Siqueira De Santa Bárbara, Minas Gerais Ana Fernandes Gonçalves Lá de Campo Limpo, Paulista São Paulo E na sua intenção Devoto, devota da Senhora Aparecida Querido Romeiro, devoto de Nossa Senhora Aqui no Santuário Você que reza conosco Pela Rede Aparecida de Comunicação TV Aparecida, Rádio Aparecida Portal A12 E redes sociais aqui da Casa de Nossa Senhora Neste mistério Nós queremos nos recordar Do quanto é bom estar na presença de Deus Todos nós saímos das nossas casas Seja do norte, do sul, do leste ou do oeste Do nosso querido Brasil Para nos encontrarmos com a pequenina imagem De Nossa Senhora A Mãe de Jesus E Mãe de todos nós Brasileiros Filhos amados de Deus No encontro com Nossa Senhora No encontro com a sua imagem Nós queremos nos encontrar Com Jesus, o seu filho É assim que nós rezamos na Ave Maria É assim que nós queremos viver Olhando para ela Com Ele Nos encontrar Que nós nunca nos esqueçamos Em nossas preces De nos lembrarmos sempre daqueles Que já não conhece E não reconhecem mais O rumo de Deus Pelo nosso testemunho Nós iremos Chamar Aqueles que estão distantes Aqueles que estão Num outro mundo Vivendo de uma outra forma A experimentarem este amor Redentor de Jesus Pelo coração materno De sua Santa Mãe Que Nossa Senhora Aparecida Nos ajude A caminharmos nesta vida A procura Do amor Da paz A nos encontrarmos Com seu Filho Jesus Nos encontrando Uns aos outros E nos reconhecendo Como irmãos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso filho Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pegadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa Misericórdia Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Rogai por nós Santo Afonso E São Geraldo Rogai por nós Santa Mãe Maria Nesta travessia Cubra-nos Teu manto Gordianil Guarda a nossa vida Mãe Aparecida Santa Padroeira Do Brasil Ave Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Este é o momento Em que nós queremos Rezar A oração Da perseverança A oração Do discernimento A oração Que nos leva Ao coração De Deus Com o Padre Jorge Américo Rezemos a oração Da salve rainha Salve rainha Mãe de misericórdia Vida doçura E esperança Nossa salve A vós Bratamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós ouvei E depois Deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito O fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Este é o momento Da nossa consagração A Nossa Senhora Você que está aqui No Santuário Nacional Tem em mãos aí A sua folhinha Da consagração Você que está aí em casa Acompanhe Queremos nos consagrar A Jesus Pelas mãos de Maria Com o presidente Da celebração Nos consagremos A Jesus Pelas mãos De Nossa Senhora Consagração A Nossa Senhora Estendendo a nossa mão direita Em direção A pequenina imagem Da Senhora Aparecida das águas Rezemos juntos Renovando o nosso amor A nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora indigno De pertencer Ao número De vossos filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso Número de vossos Filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando Bem bonito Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Mãe Rainha E Padroeira Do Brasil O nosso Perpétuo Socorro De amor Desça Sobre todos Vocês Aqui presentes Neste santuário Romeiros Devotos Peregrinos Sobre você Que reza Da sua Casa Do seu Trabalho Trazendo Paz Saúde Proteção A benção Do Deus Rico Em ternura E bondade Ele que é Pai E Filho E Espírito Santo Amém E de em paz Que o Senhor E Nossa Senhora Sempre vos acompanhem Graças Palmas a Deus A Deus Agora bem bonito Bem vibrante Quem está feliz Diga Eu Viva a Senhora Aparecida Viva a Rainha E Padroeira Do Brasil Palmas A Nossa Senhora Viva Jesus Cristo Palmas Palmas A Jesus Cristo Meu irmão Minha irmã Você que participou Deste momento Mariano Muito obrigado Aqui no Santuário Nacional Você que nos Acompanha De casa Também Muito obrigado Deus o abençoe Continue A nossa alegre Programação Da TV Aparecida Nosso cântico Final Maria Ensinai-nos Que vocação É graça E missão Ensinai-nos Que vocação É graça E missão Maria Ensinai-nos Que vocação É graça E missão